A gente continua vivenciando Terezina por aqui, só que agora com música. Eu recebo aqui no estúdio a terezinense, cantora, compositora, percussionista e produtora, Tauana Queiroz. Seja bem-vinda, bom dia, que prazer enorme ter você aqui nesse dia tão especial pra gente. Bom dia, prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Vamos cantar um pouquinho Terezina, né? Vamos vivenciar Terezina com música boa! Na beira do rio, tantas águas passaram pelo barco do pescador E a cidade adormece, carregando a sua dor Tanto verde indo embora, tanta pressa de chegar Olhos que não veem o rio, que mal dá pra navegar Terezina, minha menina, cresceste pras bandas de lá Só não esquece que as filhas das águas crescer pra passarinho é o que vai te salvar Terezina, minha menina, cresceste pras bandas de lá Só não esquece que as filhas das águas crescer pra passarinho é o que vai te salvar Crescer pra passarinho é o que vai te salvar Nossa, que letra incrível, Tauana. É uma música autoral sua. Crescer pra passarinho é o que vai te salvar pra gente? Essa música é um apelo, como vocês podem ter percebido Terezina é uma cidade muito bonita e aqui eu trago uma parte que precisa ser cuidada Uma parte que precisa ser olhada Porque nós somos uma cidade, uma capital ribeirinha e nós temos que preservar nossos rios, nossas margens E às vezes a gente passa batido ali por aquele Parnaíba tão grande, tão bonito Que liga duas cidades tão importantes e pelo Buti também E é um apelo pra gente olhar pra essa Terezina que é tão bonita e que a gente ama E que está ali, vivendo através de seus rios e que precisa valorizar também a população que está ali ao redor Que é a origem dessa cidade, é onde nós começamos Foi na beira do rio, foi no barro E a gente não pode esquecer isso Então tudo que vier depois, tudo que vier pra frente tem que ser com a natureza E crescer pra passarinho é uma frase de Manuel de Barros Poeta incrível, uma pessoa iluminada Que fala tão bem desse crescimento em comunhão com a natureza Seja de uma cidade, seja de uma pessoa, seja de qualquer coisa que a gente for fazer Porque nós somos isso também, né? E essa mensagem que estamos passando hoje aqui no nosso Vivenciar Terezina Já trouxemos a história contada por pescadores A gente sabe que a nossa cidade nasceu ali, nos nossos rios Parnaíba e Potim E a sua música é uma música que precisa até ser reverenciada Sabe por quê? Porque a gente é uma pessoa da terra, é uma pessoa que conhece a nossa capital E sabe do cuidado que ela precisa A gente quer te conhecer também um pouquinho mais, tá, Ana Queiroz Eu sei que muita gente aí de casa já te conhece Você já vem cantando aí, já tem um tempo e compondo também Sim, eu tenho um trabalho que começou com as Folô do Sertão Que é uma banda de Forró Pé de Serra Formada por três mulheres Eu, Adnayane Marins e Écora e Nascimento Que é uma referência já aqui na cidade Nesse trabalho com o Forró Pé de Serra que eu tenho muito orgulho E tem o meu projeto solo Que é esse aqui que eu apresento pra vocês Com músicas minhas que aí vão por outros espaços, né Caminham por outros tipos de ritmos também Além disso, eu toco com a Caju Pinga Fou Que é uma banda de pífanos Com o Sar Menina que tá aí dentro do coco, do baião Enfim, é um trabalho de cuidado com a música E esse meu trabalho, Canções que me dão asas Me dá muito orgulho porque traz essa essência do que eu sou E do que eu quero falar pro mundo Você já gravou um disco, né, isso? Sim Lá em 2022? Exatamente É o Meteórica? Meteórica É meu disco de estreia com músicas minhas Com participações de artistas piauienses E também é um artista muito querido De Juazeiro do Norte, no Ceará Que canta comigo E trazem um pouco de suas verdades também Pra dentro desse álbum Tem muita música boa Muita música autoral E é claro, em homenagem à nossa Terezinha também Sim Manda aí pra gente Vamos lá Essa aqui é São Parnaíba Foi inspirada, inclusive Na música dos irmãos, né Clodo Climera e Clésio Que são piauienses E fala mais uma vez de Rio Minha música vai permeando muito a natureza Ah, velho monge Que barco buliu tuas águas Ah, velho monge Que barco leva teu amor Quero um fim de tarde Deitada em tua coroa Ver o sol mergulhando Em tuas águas numa boa As águas do Parnaíba Salve São Salve São Salve São Parnaíba É realmente um São Parnaíba, uma homenagem clara ao nosso incrível Rio Parnaíba. Sim, nosso monge, nossa bênção. É importante saber que nas águas se tem vida, se nasce dali. E Teresina nasceu abençoada, banhada por dois grandes rios. É tão bom ter você aqui falando da sua música, falando também da sua história. Você é trezinense e compõe sobre a terra. A gente precisa de mais disso também aqui? Sim, é isso. Teresina tem grandes compositores e compositoras que precisam ser olhados. Nós precisamos escutar essas pessoas. Porque são as pessoas que estão mais próximas da nossa realidade aqui. Que sabem o que a gente vive, o que a gente vivencia. As características do nosso dia a dia, da nossa existência teresinense no Piauí. Então são as pessoas que a gente primeiro deveria ouvir. E valorizar aí para os shows. E é isso. Com certeza. Muita música boa. É verdade. É muita música boa. O pessoal de casa está juntinho da gente no nosso Vivenciar Teresina. Tauana, estamos recebendo mensagens aqui. Bom dia, verde, que te quero verde. Com muita alegria. Está vindo mensagem, viu? Você está despertando aí a mensagem da galera. Vai ficando à vontade, Tauana. Teresina e Piauí no ar. Três, se manda o meu alô. É o Sandro, lá de Todos os Santos. Teresina, bom demais. Teresina é maravilhosa, calorosa. Incrível, não é verdade? Minha filha de nove anos que fez no trabalho de arte da escola São Sebastião, Zona Sudeste. Parabéns, Teresina. Se puder mostrar o nome dela, é a Débora Yasmin. Olha só o que a Débora fez, gente. Compartilhou aqui. A mãezinha dela compartilhou aqui dentro do nosso Piauí no ar. Ela simplesmente desenhou a ponte estalhada do jeitinho dela. Olha só. Está aí para vocês na telinha. Que linda. Está aí a ponte estalhada. A nossa pequena artista que fez esse desenho. A mãezinha dela está mostrando aí para todo mundo em homenagem à nossa querida capital. Você também tem aquela foto especial em algum lugar especial da nossa capital? Manda para cá. Vamos interagir a nossa participação popular aqui dentro do nosso Piauí no ar. E olha só. Está aqui também. Vivo hoje os meus 72 anos junto com o Teresina. O seu Antônio lá do Renascença 2. Está aqui ele. Mandando fotinha também para o nosso Piauí no ar. Em especial a Teresina. O nosso Vivenciar Teresina. Muito obrigada, viu, seu Antônio. Obrigada pela mensagem. Você de casa segue mandando para cá a sua mensagem. Para a Teresina, a sua foto. A gente fica muito feliz de poder compartilhar com você esse momentão especial. O nosso Piauí no ar. Que só está no ar tem pouco mais de um mês. E já trazendo isso para você de casa. Um programa bem pensado, especial. E com a tal Ana Queiroz aqui com a gente. São muitas músicas autorais que celebram a Teresina. Mas também tem música que não é sobre Teresina. Mas que é do teu coração, né? Com certeza. Canta para a gente. Vamos lá. Eu vou cantar a Meteórica. Que é a música que dá nome ao álbum, né? Meteórica, esse amor que relampeia Toró em brasa no meu corpo queima lento Meteórica, fruto das paixões de dentro Temperado amor, me atravessa o céu Da primeira vez que amei teus olhos Da primeira vez que viajei Pra dentro do infinito de você Teu beijo ventania Olhar de água fria Do mar que me bebeu Teu corpo de água viva É eletromaresia Quem te bebeu Quem te bebeu Fui eu Aê, Tauana, que voz mais doce Eu já te conhecia, né? Das Folô do Sertão Já tive essa oportunidade de fazer, inclusive, transmissões ao vivo Aqui pra TV Antena 10, juntinho de você E eu fico feliz de conhecer o teu trabalho mais de perto O teu trabalho solo Realmente uma voz espetacular E letras que tocam o coração Fiquei emocionada aqui Muito obrigada Eu que agradeço pelo espaço Tragam sempre A música autoral piauiense É importante E o que dizer de Meteórica? Eu sei que você já falou, já cantou bastante Mas o que é o Meteórica? Meteórica é esse trabalho Que pela primeira vez eu pude me imprimir Porque eu vinha fazendo trabalho com outras bandas E, querendo ou não, ali Você tem que partilhar ideias com outras pessoas A gente acaba decidindo o que vamos tocar Como vamos nos portar E quando você assume uma carreira autoral também No meu caso, eu não deixei as bandas Mas estou seguindo também Uma carreira autoral Eu faço minhas próprias escolhas E o que vou cantar E isso é bom E isso também é uma responsabilidade muito grande Porque sou eu É o meu nome que está ali Então, é uma responsabilidade maior Mas é muito bonito Você cantar uma música E a pessoa saber que é sua Foi você que fez Em algum lugar Por causa de alguma coisa Você fez aquilo É espetacular Eu estou aqui realmente muito feliz De estar à frente do Vivenciar Teresina do Piauí Noir E ajudando você A passar essa mensagem aqui Para o nosso telespectador Que é a mensagem de uma artista Da nossa terra Cantora, compositora, produtora E por aí vai Obrigada, viu Tauana A gente continua por aqui Muito obrigada